Bem-vindos ao Além das Pirâmides. Já faz um tempinho que a gente não aparece aqui com as notícias, mas vamos retomar. Vamos retomar e esta semana temos aqui um resuminho já de bastante coisas estranhas acontecendo neste Egitão. Vamos às primeiras notícias. Um treinador de academia se livrou brutalmente da sogra, uma arma branca bem afiada, dentro do banheiro do seu apartamento. Localizado ali na área de Al-Homriya, depois de uma discussão entre eles. Porque ela, a sogra, a ex-sogra, ela se recusou que ele voltasse para sua filha, para sua ex-esposa, de quem ele se separou há vários meses atrás. Fotos foram enviadas para o celular sobre o possível relacionamento da sua ex-mulher com o amigo dele. E ele não gostou e foi lá tentar voltar para a mulher. E a sogra disse que não queria aceitar esse retorno, dizendo que ele não era um homem digno para sua filha. As investigações do coronel Samer Badawi, chefe das investigações do departamento de polícia de Al-Homriya, revelaram que o ex-marido da filha da vítima foi a última pessoa a visitar a sua casa, imediatamente antes do crime. E que esteve por trás da prática desse crime hediondo. E houve primeiramente uma discussão entre eles, entre sogra e genro. E ele confessou depois detalhadamente no relatório a polícia e está agora sendo apresentado ao Ministério Público. Pois é, ele vai pegar pena de morte, com certeza. A taxa de natalidade no Egito diminuiu 46% desde 2017, de acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento Econômico. O relatório atribui a diminuição a fatores como o aumento do custo de vida, mudança também na idade do casamento. Eles estão conseguindo agora casar-se um pouco mais tarde. Sabem, o Egito é o país mais populoso do Oriente Médio e Norte de África, com 106 milhões de pessoas, de acordo com a agência oficial de estatística do país. O presidente Abdel Fattel Sissi muitas vezes culpou a superpopulação pelos níveis de pobreza do país. O governo lançou várias campanhas de conscientização pública sobre perigos da superpopulação, que o relatório disse ter levado os casais a escolherem, então, ter menos filhos. O aumento também das taxas de divórcio exacerbado pelo aumento do custo de vida foi um dos principais impulsionadores por trás desse declínio, de acordo com o relatório do Ministério. Um pequeno aumento também na taxa de mortalidade do país durante os anos de 2020 e 2021 também contribuiu para o declínio do crescimento populacional. Em 2018, o governo reduziu para 4 o número de dependentes detentores do cartão de ração estadual, que oferecem itens alimentares essenciais a preços subsidiados pelo governo. Cada família só poderia registrar um casal e dois filhos. A partir de 2022, o governo também reduziu as quantidades de alimentos que os titulares de cartões poderiam comprar. O Egito vai parar de exportar gás natural liquefeito a partir de maio próximo, devido ao alto consumo de gás no país durante os meses de verão e para atender as necessidades das usinas de gás natural, que precisam de dar um descanso para continuar a produzir. O alto consumo contínuo de gás, à medida que a produção diminui, empurrará o Ministério do Petróleo egípcio a importar algumas remessas de gás liquefeito. Pois é, não vai ser suficiente e o Egito vai ter que comprar de fora algum gás. O ministro do Petróleo do Egito, Tarek Mola, à margem de uma conferência da indústria de petróleo e gás em julho do ano passado, disse que o aumento das temperaturas do verão está aumentando a demanda por gás para fins de resfriamento no Egito. Duas crianças ficaram presas sem comida por três dias, um incidente que avala uma aldeia egípcia e a segurança interveio. Duas crianças foram descobertas, trancadas então dentro de um apartamento, sem comida ou bebida por três dias. O incidente, ele foi testemunhado numa aldeia em Damieta. Os vizinhos encontraram as crianças que não paravam de chorar, duas crianças, apenas três anos de idade, não eram gêmeos, ali à volta de dois para três e três para quatro. Elas foram encontradas realmente sozinhas. A investigação descobriu que as duas crianças viviam apenas com o pai, que as abandonou e saiu de casa e não voltou. Deixou-as assim, trancadas e sem comida. As duas crianças estavam em uma condição deplorável quando os vizinhos arrombaram então a porta e chamaram a polícia. O pai havia alugado recentemente o apartamento e não se misturava com ninguém. Não era costume conversar com os moradores locais. As investigações de segurança chegaram então ao proprietário da casa, onde ele forneceu então uma cópia do contrato de aluguel. Descobriu-se que o pai é residente da área de Altaban, na cidade de Heluam, na província do Caio, de acordo com seus dados registrados. E ele foi ouvido e foi preso sob acusações de negligência e abandono de incapaz e risco de vida das crianças. Devido à saúde precária, as duas crianças foram então levadas para o hospital, onde receberam os cuidados médicos necessários. O Tribunal Penal de Mansura, no Egito, decidiu hoje, domingo, encaminhar os papéis de Mohamed Abdel Badi, o professor que tirou a vida do aluno, Eheb Ashev. Encaminharam todo o processo agora para o Mufti da República do Egito, ou seja, o religioso, para tomar a opinião legítima na execução. E determinar a sessão de 21 de maio ao lado e pronunciar a sentença final. Pois é, já foi decretado a sua sentença de morte e agora sempre vai para o religioso para ver se está tudo certo. E se, como diz, se não está havendo nenhuma negligência ou injustiça, e assim no dia 21 saberemos o veredito. A segunda audiência do julgamento já começou, então, com o acusado pedindo para falar em tribunal e contando os detalhes do crime. Ele disse, minha vida foi dividida em três estágios, o meio dos quais foi o pior, o pré-crime, o crime e para além do crime. Ele acrescentou, o estágio pré-crime é conhecido por Deus e alguns dos participantes do povo da minha cidade sabia que eu não era agressivo ou que eu gostasse de violência. E eu sempre tive muito amor por todas as pessoas, mesmo aqueles alunos que não podiam pagar as aulas particulares. O melhor dos pecadores arrependidos. E eu estive longe de nosso senhor. Eu fui um alvo fácil para Satanás e me ceguei de todas as maneiras. Eu não podia pagar as minhas dívidas e de uma maneira eu decidi me livrar de Iheb, o aluno das aulas privadas. No final do seu discurso perante o tribunal, durante a segunda audiência de seu julgamento, junto com a família do aluno, Iheb, ele pediu perdão pelo crime que cometeu ao pai do aluno e ao juiz. Pediu também misericórdia. Estou dentro da minha cela, sonho em abraçar minha mãe e minha esposa e estar ao lado deles na cama. Mas o que eu fiz eu mereço ser punido, continuou ele. Para quem não entende o caso, passem aí nos meus vídeos anteriores que eu falei sobre esse caso, o caso daquele professor que resolveu sequestrar o aluno porque ele era viciado em jogos online e ele queria continuar os jogos e não tinha dinheiro. E resolveu sequestrar um dos alunos que já estava assim a caminho da faculdade e tinha aulas constantemente particulares. E ele sabia a condição econômica dos pais do aluno e achou que ele podia sequestrá-lo e exigir resgate para ele poder ter algum dinheiro com ele. Só que as coisas complicaram-se e ele acabou tendo uma confusão lá quando ele tentou sequestrar o aluno e ele acabou matando o aluno. E dividindo o corpo em três partes e jogando assim as partes pelos riachos na região. Passem nos outros vídeos anteriores que vocês vão saber dessa história melhor. Ele já foi preso de imediato, já houve várias sessões de julgamento e agora foi a última final onde ele pede perdão à família e onde ele pede misericórdia ao juiz que não o leve para a forca. Mas agora já está na mão final aí da decisão da parte religiosa para dar o aval final e quase sempre é dessa forma aqui. Uma egípcia, Tik Toka, Isra Roca, morreu neste sábado depois de seu carro cair de uma ponte de uma das mais altas ali na área de Al-Nusra, no Cairo. O corpo da jovem foi levado então para o necrotério. As investigações revelaram que Roca estava dirigindo seu carro em alta velocidade e não conseguiu controlá-lo. Colidindo então com a muralha de ferro ali da ponte e ela acabou voando por cima da ponte e caiu completamente juntamente com o carro no chão. Havia pessoas num café próximo que até se afastaram quando viram a cena para não levar o carro em cima de si e graças a Deus não houve mais feridos. E como havia pessoas próximas num café que viram tudo, eles correram para socorrer e disseram que ela ainda estava com pulso, apesar de muita perda de sangue. Imediatamente chamaram a ambulância e foi aberta as investigações. O estudo da necropse também relatou fraturas no crânio que levaram à morte devido ao impacto da cabeça com o corpo sólido. Os pais da menina receberam seu corpo para o enterro depois que ele foi liberado. As autoridades envolvidas repararam os danos na ponte e restauraram o trânsito naquela região. Isra tinha apenas 28 anos e pertencia à província do Cairo. No TikToker, sua conta chamada Roca Roca é seguida por mais de 50 mil seguidores e no Instagram ela também já tinha 111 mil seguidores. Horas após a sua morte, a família de Isra removeu todos os seus videoclipes, as páginas de mídias sociais e fechou as contas. Um trágico acidente, uma pessoa tão nova. Shubra al-Raimah, na província de Calíubia, no Egito. Um menino com menos de 15 anos, ele foi morto por seu vizinho. Um caso muito estranho. Ahmed Muhammad Saad, 15 anos, foi atraído para dentro da residência em Esbet Osman, de um eletricista chamado Tariq. Shubra al-Raimah, a irmã da vítima, do menino de 15 anos, disse que o acusado sequestrou seu irmão há três dias e o massacrou. Roubou seus órgãos humanos e revelou que quando encontraram seu corpo, ele tinha sido dividido ao meio. Ou seja, tinha uma abertura longitudinal. O parte de seus órgãos não existiam. Assim, por exemplo, como os olhos também tinham sido arrancados. Ela apontou que o vizinho estava dando dinheiro ao irmão, atraindo ele para sua casa. Desde do Eide ao Fitra, ou seja, do Eide, assim que acabou o ramadã. E como estavam todos procurando por ele em todos os lugares, encontravam sempre o acusado, né? E ele dizia sempre, não, eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Tudo isso levou a suspeitarem dele. Uma vizinha começa a dar conta de um cheiro estranho vindo ali do apartamento próximo, ali na sua localidade, de onde ele morava também. E foi acionada a polícia e o departamento de segurança da seção de Shubra al-Raimah se moveu imediatamente para o local e examinou tudo, descobrindo então que o corpo estava nu em cima de uma cama com uma grande abertura. Desde o pescoço até o final do abdômen. Com certeza, agora este homem vai pagar aquilo que ele merece, nós já sabemos como. Uma aldeia egípcia testemunhou um incidente estranho e muito infeliz, em que um estudante da faculdade de engenharia sofreu ferimentos graves no rosto e no pescoço, porque ele se recusou a aceitar o pedido de amizade de um outro jovem de uma faculdade ali do lado da dele, faculdade de comércio. Eles nem se conheciam, mas não sei por que, um pediu para adicionar e o outro não aceitou. E isso foi o bastante para que acontecesse um crime. Na aldeia de Majid al-Suf, pertence ali a Zifti, na província do norte, ocidental aqui do país. O aluno foi agredido com uma arma bem afiada, de modo que os médicos tiveram que intervir primeiro para parar o sangramento, para depois conseguir costurar todo o menino, rosto e pescoço, com 115 pontos. As investigações revelaram que o aluno recebeu, então, um pedido no Facebook de outro aluno da faculdade de comércio. E como ele não aceitou e ainda excluiu o pedido, este último achou que era um insulto. Resolveu agredir o outro do nada. Então, quando eles se encontraram, ele repreendeu a vítima, que confirmou o seu colega que não o conhecia bem, e ele não aceitou a sua amizade e que tinha excluído o pedido, porque não o conhecia. De acordo com as investigações, o estudante perpetrador, ele espreitava o seu colega ali na entrada da vila, onde ele entrava e saía para casa, para ir para a faculdade e voltar, e ele esperou ali, na entrada da vila. Enquanto ele estava indo para a faculdade, e começaram as discussões, ele começou a confrontar o rapaz. E aí, por que você não me aceitou no Facebook? E isso apenas desenvolveu ali um confronto, e o agressor já vinha armado, e foi para cima desse colega, esfaqueou seu rosto e pescoço, e lhe causou graves ferimentos. E ele foi transferido para o hospital em péssimas condições. Graças a Deus, ele conseguiu se salvar. O relator, então, do incidente foi divulgado, e o Ministério Público assumiu a investigação desse caso, e os serviços de segurança rapidamente prenderam o agressor. E para terminar, uma série de incêndios repetidos está acontecendo aqui no Egito já faz um mês, mais ou menos, ou até mais. Continua a provocar o terror. O mais recente desses incêndios foi o que aconteceu agora em Porto Saíd, no norte de Porto Saíd, na noite de sábado, onde o incêndio encodiu, num parque histórico da cidade, em Porto Foad, que incluiu inúmeras árvores raras. Árvores com muitos anos, 120 anos. As autoridades mobilizaram vários caminhões de bombeiros na tentativa de controlar o ruim incêndio, antes que ele devorasse essas árvores de mais de 120 anos de idade. Durante os últimos dias, vários incêndios reclodiram, então, aqui no Egito. Tem causas aparentes? Um foi na região de Assiúte, e não houve perdas de vidas. Outro enorme, eclodiu também no clube de farmacêuticos, na província de Alexandria, e o clube até abriu antes do dia formal. Outro enorme, também na área de Heluan, no sul da capital do Cairo. Os incêndios, eles reclodiram todos com grande intensidade, dá a impressão que tinha mão humana no assunto, mas não se conseguiu provar nada. Semanas atrás, outros três grandes incêndios, semanas atrás, durante o Ramadã, houve três grandes incêndios, durante filmagens, nos locais onde estavam fazendo filmagens das séries que são passadas aqui no Ramadã. Um outro incêndio, também, devido a explosões de estações de esgoto no Cairo, como resultado do vazamento de gás. E um contexto muito simultâneo de incêndio, eclodiu também na aldeia, na cidade de Al-Khasaim, na província oriental de Ismailia, onde o fogo eclodiu em resíduos agrícolas, e rapidamente se alastrou para terras vizinhas cheias de colheita. Outro incêndio foi num barco, que é um tipo hotel flutuante no Nilo, que é chamado Americana, e as autoridades conseguiram apagar o fogo e controlar. O fenômeno levou que os pioneiros da comunicação a pesquisar e investigar sobre suas causas, perguntando se havia alguma ligação entre esses fogos. Aguardemos essas investigações terminarem. Mas o que é estranho é, foram vários incêndios. Quanto eu contei aqui? Pois foi, uns 10, pelo menos, que a gente tem visto por esses dias aqui no Egito. E foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar, me ajudar no canal, deixem o vosso like. Também passem lá no Instagram, que o Instagram está difícil, mas vamos dar uma forcinha. Lá no Instagram tem um canal também, tipo grupo, que está ali só com notícias diárias a todo instante. E aí, fiquem ligados. Voltaremos. Muito boa semana para vocês.